Puxa meu cabelo, então vem que eu tô cheia de tesão Dá tapa na bunda, me saca, me saca a compressão Dá tapa na bunda, me saca, me saca a compressão Ele é gostoso, perigoso, malvado é criminoso Eu só fodo com ele porque ele fode bem gostoso Me saca, me saca, me saca, me saca, me saca, me saca, me saca Ela tá sentando forte, planta, eu boto firme nela Ela tá sentando forte, planta, eu boto firme nela Ela tá sentando forte, planta, eu boto firme nela Ela tá sentando forte, planta, eu boto firme nela Ela tá sentando forte, planta, eu boto firme nela Me bota de quatro, 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 de quatro Puxa meu cabelo, então vem que eu tô cheia de tesão Dá tapa na bunda, me saca, me saca a compressão Dá tapa na bunda, me saca, me saca a compressão Ele é gostoso, perigoso, malvado é criminoso Eu só fodo com ele porque ele fode bem gostoso Me saca, me saca, me saca Me saca, me saca, me saca, me saca Bem gostoso Ela tá sentando forte, quando eu boto firme nela Ela tá sentando forte, quando eu boto firme nela Ela tá sentando forte quando eu boto firme Ela tá sentando forte quando eu boto firme Ela tá sentando forte quando eu boto firme